Esse louvor tem por título Jesus. Se o passado me condenar, Jesus Cristo apagou. Se o mundo me acusa, Jesus é meu defensor. E se mãos me abandonarão, Jesus Cristo me encontrou. Lá no poço, na arena, na fornalha ele está. É fiel até a morte, é a vida do cristão. Não tem fogo, tem tempestade, tem rugido de leão. Ele é Deus de batalha e me toma pela mão. Lá no poço ele é a luz, na arena vencedor. Na fornalha meu escudo, ele é meu protetor. Se meu choro ele escuta, vem logo me socorrer. E coloca em seus ombros e me faz adormecer. Lá no poço ele é a luz, na arena vencedor. Na fornalha meu escudo, ele é meu protetor. Se meu choro ele escuta, vem logo me socorrer. Me coloca em seus ombros e me faz adormecer. Lá no poço, na arena, na fornalha ele está. É fiel até a morte, é a vida do cristão. Não tem fogo, não tem fogo, tem tempestade, nem rugido de leão. Ele é Deus de batalha e me toma pela mão. Lá no poço, na arena, na fornalha ele está. É fiel até a morte, é a vida do cristão. Ele é Deus de batalha, não tem fogo, tem tempestade, nem rugido de leão. Ele é Deus de batalha e me toma pela mão. Ele é Deus de batalha e me toma pela mão. Amém, Senhor.